O Havaí encerrou nesta manhã de sexta-feira aqui no gramado da ressacada preparação para o confronto contra o Ituano. Após a atividade, a equipe embarcou com destino a Itu, São Paulo. De ausências para a próxima partida, somente o atacante Dentinho ainda fica de fora. Por ter tomado um cartão amarelo e também um vermelho direto na partida contra a Ponte Preta, o atleta cumpre agora a segunda partida de suspeição. Na última vitória em casa, a reestreia e com a faixa de capitão, o Cortes falou sobre este momento especial. Muito feliz, né? Estava feliz de poder voltar para casa, estar feliz com meus companheiros, ser muito bem recebido aqui. E poder reestrear com vitória, com a torcida nos apoiando, isso é muito importante. Agora é preparar, porque sabemos que vamos ter um jogo difícil. E junto com o nosso torcedor, temos total condição de sair dessa situação. O lateral do Leão também avaliou o próximo confronto da equipe. É um adversário difícil, nós sabemos, porque na Série B não tem jogos fáceis. Mas nossa equipe está preparada, nossa equipe entendeu como é que tem que jogar a Série B, que é uma decisão a cada rodada. Então está todo mundo confiante para ir lá fazer um grande jogo e voltar com um grande resultado. O Havaim enfrenta a equipe do Ituano neste sábado, 22 de julho, às 6 horas da tarde, no estádio Novelli Júnior, em Itu, São Paulo. A partida é válida pela 19ª rodada da Série B de 2023. Eu sou o André Palma Ribeiro, informações oficiais do Leão da Ilha, somente aqui, na TV Havaí.